Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa Líder S.A. O Olhar do Amanhã. É com enorme alegria que hoje nós recebemos Milton Beck, o diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. Milton, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Ricardo, muito obrigado por ter me convidado. Você sabe que é um prazer sempre falar com você. Obrigado, Milton. Milton, como o nosso programa chama-se Líder S.A., a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre liderança. Na sua visão, o que é liderança? A definição de liderança é a arte de motivar pessoas, motivar e inspirar pessoas para atingir um objetivo comum. Essa é a frase que você vai achar nas enciclopédias e nos livros de coaching e por aí afora. Eu acho que é muito importante a liderança por exemplo. Você ser um exemplo do que você quer que as pessoas sigam. Ter visão do futuro, antecipar problemas, propor soluções antes desses problemas eventualmente aparecerem. Saber até como criticar suas equipes, saber a hora de criticar e a hora de não criticar. Ser humilde, reconhecer os próprios erros e limitações. Saber quando é hora de sugerir ao invés de ordenar. Mas acho que no fim de tudo é demonstrar excelência e comprometimento com os objetivos que você quer. Eu acho que as pessoas, Ricardo, elas seguem uma liderança pelo exemplo que esse líder dá, pela transparência e honestidade na busca daqueles objetivos. Então esse é como eu vejo liderança. Legal, Milton. Milton, antes de nós falarmos sobre o LinkedIn, eu queria que você contasse um pouco para o nosso telespectador sobre a sua trajetória profissional. Você antes do LinkedIn também trabalhou em outras companhias de tecnologia. Conta um pouquinho para a gente como você construiu a sua carreira. Bom, vou contar uma história de mais de 35 anos em dois minutos, tá bom, Ricardo? Então eu sou engenheiro mecânico de formação, fiz pós-graduação em administração. Comecei trabalhando na indústria automobilística em São Bernardo, depois passei para uma área de computação por sete anos e decidi, na época, em 1993, 1994, a empreender. E era uma época que o Brasil estava liberando importações de produtos, eu vi uma chance de trazer produtos importados para a área de bebês, tá? Eu tive uma empresa, uma pequena empresa na área de produtos de consumo e produtos para crianças e nenês, né? Trabalhei como três anos como pequeno empresário e fui para uma multinacional, fui para a Microsoft. Fiquei 13 anos lá em diversas posições, passando desde suporte até relações com parceiros, finalizando com meus 13 anos lá na área de produtos de consumo, entretenimento e videogames. E saí e fui para começar o LinkedIn na América Latina, em 2012. Nessa época, o LinkedIn estava começando aqui, eu fui o segundo funcionário, tinham 5 milhões de usuários e a rede, como você sabe, é um sucesso hoje no Brasil e na América Latina. Hoje a gente tem 43 milhões de usuários no Brasil, 103 milhões na América Latina e crescendo no Brasil. Todos os dias temos entre 10 e 12 mil novos usuários, né? Então, é uma rede que está indo muito bem e isso é um pouco da minha trajetória profissional, né? Os últimos 20 anos eu estive 13 na Microsoft e 8 e quase 9 no LinkedIn. Até chegar ao cargo de diretor geral aí do LinkedIn, né, Milton? Milton, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é exatamente o LinkedIn. Ele é muito difundido já, como você falou, são milhões e milhões de usuários em todo o mundo, mas quais são as funções do LinkedIn? O que que as pessoas, o nosso telespectador, podem tirar de melhor dessa plataforma, dessa rede social profissional? Como você mesmo falou, Ricardo, é uma rede social profissional. Começou em 2003, na Califórnia e ao final do primeiro mês tinha 4.500 usuários e no começo as empresas nos Estados Unidos começaram a ver que era uma boa chance de encontrar pessoas para contratar essa rede, né? Então, como outras, outros produtos e serviços nos Estados Unidos ou no resto da Europa que foram criadas, startups, não se sabia no começo como que ia fazer o dinheiro, né? A monetização dos produtos e serviços e começou basicamente vendendo os serviços para a área de recrutamento. E isso aí gerou um efeito viral, as pessoas começaram a criar seus perfis, começaram a se conectar e a utilização do LinkedIn se expandiu muito. Então, hoje, com a missão do LinkedIn é fazer com que os profissionais que estejam lá, eles possam crescer nas suas carreiras. E quando a gente fala crescer na carreira, Ricardo, a gente está falando crescer como empregado, eu estou trabalhando numa empresa, quero trabalhar em outra, quero ter cargos melhores, quero crescer como um contribuidor individual numa empresa, eu quero chegar a cargos de chefia, gerência, diretoria, o que seja, mas também inclui pessoas que têm opções diferentes, que querem trabalhar como freelancers, que querem trabalhar nas suas próprias, desenvolver suas próprias empresas e assim por diante. Então, o nosso objetivo como plataforma é fazer com que as pessoas, os profissionais, possam se desenvolver nas suas carreiras. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem uma proposta de valor para os usuários. Então, para os usuários, o objetivo é desenvolver a carreira e para as empresas é fazer diferente coisas que eram feitas, sempre foram feitas de formas mais tradicionais. Então, elas usam o LinkedIn para recrutar melhor, elas usam o LinkedIn para fazer um marketing mais assertivo, usam o LinkedIn para vender mais, usam o LinkedIn para poder dar treinamento para os seus funcionários. Então, a gente tem uma proposta de valor bastante ampla, tanto para o indivíduo que usa, quanto para as empresas que querem se beneficiar da plataforma. Uma coisa importante que você colocou é que muitas pessoas não sabem, né, que o LinkedIn, ele também funciona efetivamente como uma plataforma de recrutamento. As empresas podem adquirir esse serviço e utilizá-lo com filtros, etc. Dentro disso, Milton, como que você sugere que os profissionais se posicionem no LinkedIn? Porque muitas vezes as pessoas têm certa dificuldade de entender exatamente qual é o melhor posicionamento, que ela é uma rede social, sim, mas também é, em especial, profissional. Conta um pouquinho para a gente qual é a sua compreensão a respeito disso. Então, existem várias redes sociais, Ricardo. Eu mesmo faço parte de várias, tá? Então, em algumas redes sociais eu comento sobre política, em outras eu marco o meu churrasco de fim de semana, ou comento o filme que eu vi e gostei, tá? Mas isso eu não faço no LinkedIn. No LinkedIn eu discuto problemas, assuntos de carreira, de desenvolvimento profissional, discuto sobre empresas, discuto coisas que eu, assuntos que eu acho relevantes para o meu desenvolvimento profissional e desenvolvimento profissional de outras, tá? De outras pessoas. Então, eu acho que você tem que saber, cada rede social tem uma função diferente. A nossa está voltada para esse público profissional, né? Então, como que eu faço? Basicamente, eu tenho o meu perfil lá. Então, eu tenho, eu coloco, sempre começa por uma foto, né? Uma foto de como eu estaria numa reunião, ou como eu me apresentaria numa discussão de negócios, né? Descrevo, faço, me mostro quem eu sou profissionalmente, seja incluindo meus dados acadêmicos, onde eu estudei, o que eu fiz de relevante na minha vida profissional, o que eu fiz de ações de voluntariado e outras informações que podem ser úteis, né? E eu, uma vez tendo o meu perfil, eu começo a me conectar com pessoas que sejam interessantes para a minha carreira, que eu conheço ou não, mas que sejam interessantes para a minha carreira. Eu começo a seguir empresas, eu começo a ler conteúdo que seja do meu interesse, participar de grupos e assim por diante. Os recrutadores, eventuais empresas que querem contratar alguém com, estou dando o meu exemplo, né? Alguém com perfil parecido com o meu, ela sabe onde procurar, sabe como me contatar, ela sabe quais são as habilidades que eu tenho reconhecidas por pares, tá? Então, é muito útil, tanto para as pessoas que estão empregadas e estão felizes no seu emprego e querem continuar lá, não tem problema nenhum. Aliás, 80% das pessoas que estão no LinkedIn estão nessa situação, né? Mas se você é um usuário que você está, no momento agora, na busca de um emprego, buscando um emprego melhor ou quer empreender, fazer algo, o LinkedIn pode ser muito útil também para fazer as conexões corretas com outras pessoas, conexões com outras empresas e ter visibilidade para os recrutadores, né? Que é algo muito importante, né? É uma plataforma que pode potencializar exponencialmente a visibilidade. Você tocou num assunto que eu achei muito interessante, né, Milton? Não necessariamente a pessoa que está procurando emprego. É uma forma de você ter uma extensão da sua vida profissional numa plataforma que outras pessoas possam compartilhar conhecimento contigo, né? É, e é interessante a sua colocação, Ricardo, porque quando a gente começou no Brasil, era comum que líderes de empresas falassem, não, eu não vou ter um perfil no LinkedIn porque eu não estou procurando emprego. E aí a gente falava, não, mas o presidente da França também não está procurando emprego, o Bill Gates não está procurando emprego, o presidente da Colômbia não está procurando emprego. Então, assim, a maioria dos presidentes de empresas hoje no mundo e no Brasil tem seus perfis no LinkedIn, eles trabalham a sua imagem, trabalham a imagem da empresa. Então, acho que de uns quatro ou cinco anos para cá, já não existe mais, na maioria das pessoas, já não existe mais essa ideia pré-concebida de que o LinkedIn é uma plataforma unicamente para procurar emprego. Ele ajuda a dar visibilidade e fazer essas conexões entre usuários e recrutadores, sem dúvida, tá? Mas a grande parte das pessoas que estão no LinkedIn, elas estão lá para conhecer outras pessoas, para fazer negócios, para entender mais empresas. Então, assim, é muito rico para você desenvolver seu networking profissional e conhecer o ambiente em que você está trabalhando, né? Então, a gente acredita muito no poder da informação, no poder das conexões e o LinkedIn traz isso. E é uma plataforma mundial que não tem custo, então, a gente está hoje com quase 1.800 milhões de usuários no mundo, né, Ricardo? Então, é uma plataforma que se mostrou muito útil, não somente para você fazer essas conexões com pessoas aqui no Brasil, né, mas fazer conexões internacionais, eventualmente, tá? Então, é muito legal em termos de abrir as fronteiras, né, e abrir a... mostrar... você ter visibilidade, não somente no seu grupo mais restrito, ou na sua cidade, ou no seu estado, mas uma visibilidade internacional, né? É muito comum que empresas internacionais que estejam vindo para o Brasil ou que estejam procurando funcionários no Brasil acessem o LinkedIn, tá? Então, conheço muitas pessoas que foram contratadas por empresas que estavam no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, por empresas que nunca pisaram aqui, tá? Acessando seus perfis e fazendo tudo pelo modo digital. As pessoas têm muita curiosidade, Milton, você citou que é uma empresa relativamente jovem, até porque é um mercado relativamente novo, esse das redes sociais. Enfim, os mercados relacionados à tecnologia. Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco como é o ambiente corporativo, o ambiente de gestão de uma empresa mais jovem, uma empresa que está relacionada às redes sociais, a toda essa dinâmica que ela é mais atual, digamos assim, em relação a alguns outros mercados mais tradicionais. Eu acho que o LinkedIn, independente da idade, nós temos hoje 17 anos de idade, né? Então, é relativamente novo. Mas, independente da idade, Ricardo, eu acho que é um pouco da visão e dos valores da nossa empresa, estão muito relacionadas com a importância dos relacionamentos, né? Então, a nossa empresa, ela é uma empresa que se baseia numa rede social, é uma rede social que se baseia em relacionamentos. Então, a gente valoriza muito o relacionamento também entre os funcionários e outras pessoas, né? Então, uma empresa muito aberta, então, pouco hierárquica, eu diria, tá? Ninguém tem sua sala, tá? Então, todo mundo trabalha em... Todo mundo, do cargo mais simples ao cargo mais sofisticado, todo mundo tem basicamente a mesma mesa, a mesma cadeira e o mesmo computador, tá? Então, não tem uma diferença... A hierarquia não é mostrada através da sala, do tamanho da sala ou do tamanho da mesa, tá? É uma... Políticas efetivas de portas abertas, então, todo mundo conversa com todo mundo, uma comunicação muito constante, tá? Então, quinzenalmente, o presidente da empresa mundial fala com todos os funcionários, explicando como está o negócio e como está indo, e tirando dúvidas, tá? Então, essa transparência no modelo de gestão, pouca hierarquia, uma chance de desenvolvimento profissional grande e a importância do relacionamento, acho que são os principais valores que a gente tem enquanto empresa, né? Então, é um local muito agradável de trabalhar, no qual a gente valoriza muito os funcionários, tá? Então, agora, nessa época de pandemia, né? Que afetou a todos, né? Afetou também a gente, né? A gente tem tido cuidados adicionais com relação ao tratamento das equipes, a flexibilidade de horários, a como trabalhar de casa e assim por diante. Então, é uma empresa que tem uma cultura muito bacana em termos de integrar o funcionário à empresa, integrar a família nesse mundo, tá? E fazer com que os funcionários tenham a chance de se desenvolver e atingir o seu máximo enquanto funcionários do LinkedIn. Quais são as atitudes, os comportamentos que um colaborador precisa ter hoje para ele estar atualizado e para ele potencializar as suas oportunidades no mercado profissional, no seu entendimento? É, a gente fez, inclusive, uma pesquisa recente, viu, Ricardo, sobre isso. E é uma coisa que a gente até compartilha sempre que a gente pode com o público mais amplo, porque a gente foi buscar quais eram, em 2019, quais eram as habilidades mais desejadas pelos empregadores, tá? Isso vale também para o LinkedIn, tá? Então, não é uma coisa só nossa, isso aqui vale para o mercado de forma geral. E as habilidades são elas criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e gestão de pessoas. Então, são cinco habilidades que a gente chama de habilidades interpessoais, né? Então, criatividade, num momento como o de hoje que a gente está vivendo, né? Com essa pandemia que tirou as pessoas de uma vida chamada normal, né? E levou para uma nova situação, né? Modelos de negócio tiveram que ser reinventados, né? Então, você imagina quantas empresas tiveram que se reinventar em função da crise, né? Então, criatividade é básico para isso aí, tá? Capacidade de persuasão, no bom sentido, de convencer alguém ou de poder explicar para alguém as vantagens de um produto ou um serviço e explicar como ela pode ajudar aquela pessoa ou empresa. Colaboração, porque colaboração é uma terceira habilidade muito importante, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, isso já era uma verdade antes, agora, nesses ambientes virtuais, mais ainda, tá? É importante trabalhar em grupo, trabalhar em grupos, trabalhar em grupos no qual nem sempre a sua opinião é a opinião que vai ser a opinião vencedora, saber dialogar, saber refletir sobre outras posições que eventualmente sejam contrárias à sua, mas que talvez sejam melhores para o negócio, tá? Adaptabilidade, então, se adaptar modelos novos a essa vida que a gente está tendo agora, né? Eu, por exemplo, estou desde março que estou gerenciando a empresa de casa, né? Que é uma coisa que eu nunca fiz, acho que ninguém nunca fez, e estou me adaptando a esse novo modelo. Então, adaptabilidade é uma coisa muito importante, e gestão de pessoas, né? Então, saber lidar com pessoas é algo muito importante. É muito comum que a gente veja, às vezes, as pessoas sendo contratadas por habilidades que elas têm de saber mexer no computador, ou saber fazer alguma coisa diferente. Ela sabe marketing, ou sabe finanças, ou sabe computação, mas não sabe lidar com pessoas, tá? E se você não sabe lidar com pessoas, normalmente a sua carreira não vai ser muito bem sucedida no longo prazo, né? Então, são cinco habilidades que a gente recomenda que as pessoas desenvolvam. E, às vezes, é muito difícil desenvolver isso numa escola, numa faculdade, mas o próprio LinkedIn tem cursos e treinamentos para ajudar as pessoas a se desenvolverem em habilidades interpessoais, né? Se você pegar hoje outras habilidades que estão muito em voga, está muito relacionado com capacidade de aprendizado online, capacidade de comunicação, aprendizagem. Então, a gente fala sempre que as pessoas vão ter que aprender o resto da vida, né? Enquanto no mundo profissional, não existe mais isso de eu acabei uma faculdade, acabei um curso técnico, agora eu já sei tudo e não preciso mais aprender, tá? O aprendizado contínuo agora faz parte, né? Das habilidades necessárias, essa capacidade de se desenvolver o tempo todo e o tempo todo está atualizado com relação às tendências profissionais, tá? Então, é um conjunto muito grande de habilidades que são hoje muito vistas e solicitadas pelas empresas. Aquelas chamadas soft skills, que tanto se fala hoje, hoje em dia, né, Milton? Sem dúvida. Milton, eu queria que você compartilhasse também como são os processos de contratação dentro do LinkedIn, que você trouxesse para a gente um pouco a experiência de quem quer se tornar, por exemplo, um profissional do LinkedIn, quais são os passos? Nós, Ricardo, a gente publica todas as vagas disponíveis, né? As pessoas aplicam com seus perfis do LinkedIn, então, a forma de aplicar não é enviar um currículo, é aplicar com o próprio LinkedIn, né? Então, muitas empresas, milhares delas, tá? Elas permitem que as aplicações sejam feitas diretamente através do LinkedIn. E o que a gente faz em termos do processo físico é parecido com o que outras milhares de empresas fazem. Hoje a gente tem mais de 150 mil vagas publicadas no LinkedIn, as nossas próprias vagas também estão publicadas lá. E a partir daí é um processo normal, Ricardo. As pessoas aplicam, as recrutadoras verificam se as habilidades estão de acordo com os pré-requisitos que são colocados na descrição da função, né? E uma vez que essas pessoas aplicam e os requisitos são cumpridos, as recrutadoras escolhem aqueles que têm os perfis mais adequados para fazer uma primeira entrevista, uma primeira triagem. E evoluindo no processo, eles vão falando com o gestor, participam de simulações. Então, uma coisa que a gente faz bastante também é simular a pessoa numa situação real. Então, se ela é um vendedor, nós vamos simular uma situação de venda para ver como ela se comporta. Então, vamos tentar fazer uma situação mais próxima da situação que esse funcionário vai enfrentar na vida real para avaliar se esse funcionário está de acordo com as especificações da função, né? Quem estiver assistindo a esse programa, né? Se preocupe também com as habilidades intercomportamentais, né? A gente vê, às vezes, um excesso de preocupação em ter uma certificação a mais, que é muito importante, tá? Mas não se esqueçam da importância de saber se relacionar e saber se comportar em ambientes distintos, onde haja diversidade, diversidade de pensamento, diversidade de raça, diversidade de ideias, tá? Então, é o que as empresas hoje querem. É pessoas que têm a cabeça aberta à diversidade. Você falou uma coisa muito importante, né, Milton? A gente vive cada vez mais num ambiente que precisa de respeito, de tolerância e de compartilhamento do conhecimento, né? Milton, eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente o slogan do nosso programa é o Olhar do Amanhã. Qual é o Olhar do Amanhã que você tem ouvido com todas as lideranças que você convive no dia a dia? O que você está enxergando para o futuro dos negócios no nosso país? Eu acho que o futuro caminha para uma situação híbrida, no qual as empresas vão ter seus escritórios, as pessoas vão querer passar alguns dias da semana lá, mas também vão querer ter a liberdade de poder trabalhar de casa, algum, dois, três dias por semana. Eu acho que isso aqui está gerando também um efeito que é das pessoas serem mais medidas pelas entregas e pelo cumprimento de tarefas do que pelas horas que elas estão no local de trabalho. Isso é muito real agora no mundo de trabalhar à distância, né? Porque o chefe não está vendo se você está no computador trabalhando, se você está fazendo compras, se você está assistindo televisão, né? Então, esse controle da produtividade é feito realmente pelas entregas, né? Então, eu acho que está... A gente está vendo um amadurecimento dos profissionais com relação à entrega, está vendo um amadurecimento dos gestores em como gerenciar equipes à distância. Nós estamos vendo também uma mudança em alguns cenários da economia que, por exemplo, um aumento grande no comércio eletrônico, também trazido um pouco pela própria pandemia, né? Então, a gente está comprando mais coisas pela internet. Trabalho colaborativo por computador, por videoconferência cresceu exponencialmente, tá? Então, as empresas, algumas que já eram do mundo de tecnologia se adaptaram mais rápido, tá? Outras estão ainda passando por um período de adaptação porque não é só ter um computador e ter internet, né? Você tem que ter processos, você tem que ter repositórios, lugares onde guardar os bancos de dados e os documentos e assim por diante, né? E eu acho que a gente já está vendo uma leve, comparando com o começo da pandemia em março, né? Que foi quando a gente fechou nosso escritório, 12 de março. Desde então, a gente nunca mais voltou para lá, tá? De lá para cá, a gente está, nesse instante aqui, já estamos vendo uma certa retomada, tá? Em países da Europa, Estados Unidos, a retomada já é, talvez, até mais forte, tá? Mas aqui no Brasil já estamos vendo também uma retomada, algumas áreas já voltando a contratar, empresas já operando, se não a 100% do negócio pré-pandemia, eu acho que são poucas que têm alguns, algumas, que estão conseguindo operar em volumes pré-pandemia, tá? Mas a maioria já está conseguindo voltar para patamares mais próximos do que era antes, tá? Ainda não estamos onde vamos chegar, mesmo porque a pandemia está aí ainda, o vírus ainda está aí, não foi embora, né? Mas a gente já está um pouco melhor do que a gente estava uns 45 dias atrás. Então, eu vejo com otimismo, eu vejo que vai haver uma recuperação, não tem uma previsão de quando isso aqui vai realmente se efetivar, mas essa recuperação a gente já está vendo hoje, tá, Ricardo? Então, o número de vagas disponíveis no LinkedIn já está aumentando, tá? Quando começou a pandemia a gente viu uma queda brusca de vagas em torno de 30%. Hoje as empresas já têm uma clareza maior de que isso vai se resolver, que a pandemia vai se resolver, já estão começando a trabalhar nos seus planos de médio e longo prazo, então, a economia está voltando, tá? Então, eu acho que a gente tem que continuar com a cautela, essa preocupação é uma preocupação que não foi embora com relação ao que está acontecendo do ponto de vista sanitário, né? Que continua uma crise importante, né? Mas, em termos econômicos, eu já estou mais otimista do que eu estava há dois meses atrás. Que bom, Milton. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo. Eu quero dizer, Milton, que foi um prazer enorme ter você aqui conosco no SBT. Em nome de todo o SBT, agradeço imensamente a tua disponibilidade e ter essa mensagem final de ânimo, de alegria e de energia para o nosso país. Milton, muito obrigado. Um prazer, Ricardo. Sempre conte comigo quando vocês precisarem. É um prazer estar com o SBT. Tchau, tchau.